Muito jovem, ele tá ainda naquela fase de decisão, de carreira de oficial e carreira de praça, né? Eles estão naquela... Ah, vou pra ESA, vou pra SpaceX, e tem muita ainda, tem muito jovem que tem aquela... Tem uma lenda, né, que eu falo, que o sargento, ele é operacional, e o oficial, ele não é operacional. E muita gente fala uma coisa, por exemplo, coronel, ah, que o cara, o sargento que for pras operações especiais, ele pode ser um operador de forças especiais ali por muito tempo, enquanto que o oficial não, o tempo dele seria limitado. Eu queria pedir pro senhor falar um pouco sobre isso e sobre como que é, qual que é a diferença do trabalho ali, né, da atuação do sargento e do oficial, né, o que que cada um faz na atividade ali? Olha, pessoal, eu acho que isso é uma fotografia muito limitada, você entendeu? E até porque, assim, normalmente só vai seguir carreira de sargento e não pode ser oficial. E pra qualquer sargento ou forças especiais que você vai perguntar, se ele tivesse tido a opção de ser oficial, eu tenho, pô, assim, certeza absoluta que todos vão te falar que se pudesse teriam ido pra Amã, entende? Então, assim, eu já começo a conversa falando isso, tá? A carreira de oficial é uma carreira que te dá muito mais oportunidade. Não tô dizendo que a carreira de sargento seja ruim, né, principalmente até pra quem é vocacionado e quer fazer esse tipo de coisa, mas, assim, pra começar que o oficial ganha mais, ponto, tá? E você vai estar fazendo, vamos lá, os planejamentos em outro nível, entende? Então, o sargento, ele vai comandar frações bem menores, pequenas, que vão estar sempre enquadradas dentro das frações que vão estar sendo comandadas pelos oficiais, tá? O sargento, ele pode ficar mais tempo fazendo a mesma coisa? Pode, né? Mas vocês têm que entender que a gente não fica com vontade de ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Você hoje aí é um garoto aí, porra, de 15, 16, 18 anos de idade tá entrando, você jura que, porra, vai passar a vida inteira querendo fazer uma coisa e pode ter certeza que não vai, tá? Então, assim, tem gente que me pergunta hoje, ah, você tem saudade? Cara, não tenho saudade, eu tenho boas recordações, eu me sinto aí plenamente realizado. Ah, se pudesse, hoje eu não quero fazer curso comandos hoje, tá maluco, você entendeu? Hoje eu quero fazer outras coisas, né? Então, assim, quando eu completei meu tempo de serviço, eu fui embora. Por quê? Porque eu queria fazer outras coisas na minha vida. Eu já me senti ali plenamente realizado profissionalmente. Eu fiz tudo que eu queria ter feito, né? E, assim, meu pai, ele tem uma frase muito interessante, muito filosófica, tá? Ele falou assim, a vida é um somatório de ilusões. Então, você acha que uma coisa é uma coisa. Quando você chega lá naquela coisa e vê aquilo, você pode ver se é aquilo mesmo, se não é, mas você já vai ter aquela sensação ali de conquista, de vivenciar, e já vai poder querer fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então, assim, a gente tinha ali, vamos assim, a gente, a satisfação nossa, né? Era aí, tipo, colecionando brevê, que aquilo ali era capacitação, te dar um status dentro do grupo. Então, tá, e você, pô, assim, o que eu sinto saudade é de botar o meu camuflado e me olhar no espelho, com as minhas conquistas. Isso eu sinto saudade, porque eu olhava assim, pô, caramba, eu fiz isso tudo. Porque quando eu era moleque, era pequeno, assim, eu almejava isso, olhava, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser um super-homem? Achava que era super-homem. E depois que você chega, você olha ali, pô, é muito bacana, você se realiza, mas você vê que você não é super-homem, você simplesmente é um cara que fez o que precisava ser feito pelo tempo necessário, ponto. É isso. E foi perseverante. Porque, assim, eu podia ter, ah, pô, lá atrás, ah, descobri que eu tenho pé chato, que não sei o quê, que sou daltônico, ia pro exame, tomava pau, não ia pra lá. Pum, podia. Eu fui fazer o que precisava ser feito, entendeu? Depois, fui fazer o PQD, quebrei a perna. Ah, eu podia ter depois ficado mandando requerimento, ficar sendo engavetado, e depois eu chegar lá mais tarde e, sei lá, ali, aquela desculpa ali, pra mim mesmo, né, acomodação psicológica de falar, ah, não, eu não sou, mas eu mandei requerimento, mas aí o coronel engavetou, né, aí eu mandei de novo, mas aí me compulsaram pra fazer o curso de comunicações, aí não deu, né, mas eu queria. Então, assim, eu resolvi da meu jeito, você entendeu? E fui atrás, e eu fui pró-ativo, tá? E, assim, eu hoje, eu tô na trigésima edição daquele garoto, mas eu, quando olho, assim, o tempo, né, você se distancia, você já se desconecta, você já vê aquele garoto, né, de 12 anos, que ficou impressionado com o brevê da caveira, que ficou, porra, que era cadete, depois que você saiu do curso de comandos, né? Eu já vejo, assim, hoje eu já me desconecto e eu vejo, assim, distanciado, eu já vejo como um personagem, você entendeu? Várias fadas daquele personagem, né, muito bizonho, muito imaturo, mas que tinha um sonho muito forte, muito poderoso, tá? Teve uma coisa que fez muita diferença na minha vida, que eu uso até hoje, que eu, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai me levou pra fazer um curso de controle da mente, o Silva Mãe de Control, se quiser anota aí o nome, né, eu chamo aí método de Silva, de controle da mente, e, na verdade, o principal que eu aprendi ali no curso foi mentalizar o que você quer, mentalizar os seus propósitos, tá? Então, eu mentalizei muitas coisas que eu queria, e você aprende o seguinte, que deu tudo errado pra mim, mas no final deu tudo certo, porque eu tinha uma bússola e eu sabia onde eu queria chegar, né? Já falei pra vocês, deu tudo errado, eu sou daltônico, tenho pé chato, tive problema de coluna, doeu pra cacete minhas costas, detestava ficar em forma, porra, peguei lá um coronel babaca que engavetou, quebrei a perna, tive infecção, tive erizepela, porra, fui voluntário pra ir pro batalha, assim, deu tudo errado, mas no final deu tudo certo, por quê? Porque eu sabia onde é que eu queria chegar, então, quando você sabe onde você quer chegar, você vai desviando dos obstáculos, você transpõe os obstáculos, né? Ou seja, seja como água, né? Fluído, né? Dê o seu jeito pra conseguir as coisas que você quer, entende? Sempre, logicamente, né? De uma forma ética, legal e moral, né? Ah, você deu o golpe pra entrar na arma, eu não, eu acho que eu me preparei pra prova, eu sabia qual era a prova, entendeu? Eu me preparei pra ser uma prova e ponto, né? E, assim, você tem que entender que, assim, primeiro você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. E a carreira de oficial, ela te dá mais oportunidade, e você não vai querer ficar a vida inteira sendo operador, né? Chega uma hora que você vai cansar de fazer determinadas coisas, e você vai passar pra um outro patamar, que é o patamar de você ensinar as pessoas, de você começar a escrever, de você transmitir conhecimento, de você orientar os outros, de você comandar os outros, entende? Então, e você também pode operar bastante tempo, entendeu? Eu, de certa forma, hoje, já tô na reserva, sei lá, oito anos, nove, né? Mas, pô, eu tô indo lá na Paraíba, lá agora, pra ajudar um curso de rastreamento, de troca, uma tropa que tá em emprego real, de combate no cangato, entendeu? Depois vou lá ajudar num curso de caçador, de caçador policial de caatinga, né? De sniper, entendeu? Vou tá lá, apoiando, né? Esse tipo de coisa. Você, fui, depois que já tinha ficado ali, sei lá, uns dez anos no F.E., fui servir na faixa de fronteira, fui servir no Sexto BIS, fiquei ali operando, dava uma contribuição boa também ali, por conta da experiência que eu tinha, depois fui ser instrutor do SIGS, e foi uma outra experiência interessante. Então, assim, você tem várias formas de operar, e você como operador de forças especiais, você tem uma cabeça que ela é formatada de uma forma diferente. Então, você acaba dando um diferencial pela tua forma de trabalhar. Basicamente, é isso que eu vejo, tá? Eu, quando fui comandar o regimento Sampaio, a ocupação complexa do Alemão, eu, porra, estava lá comandando um batalhão de pantalhão de pé preto, mas eu era F.E., eu era o único comandante de batalhão F.E. Então, assim, a minha forma de empregar a minha tropa era diferente, a minha forma de planejar, de atuar era diferente. Por quê? Porque eu tinha outro tipo de ferramenta na minha cabeça que eu tinha aprendido. Então, de certa forma, você pode ser F.E. em qualquer lugar que você vá. Você vai estar sempre trabalhando de forma diferente. Pelo menos é assim que eu vejo, né? E eu acho que isso faz parte da vida.